Olá, muito bom dia, bem-vindos a um quem sabe mais o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, de que cidade é o Capão, um ex-libris gastronómico? Será que é de Trofa? Será que é de Centro Tirso? Será que é de Famalicão? Será que é de Fria Mundo? Responda, participe e além do mais, apelido-te a ganhar um almoço ou jantar num restaurante de Pedro Azul ou então uma ressonância quântica-magnética na clínica. Seja saudável, participe, quando consegui. A resposta correta é Fria Mundo. O Capão resulta da castração do galo ainda muito jovem e isso faz com que ele se torne depois mais anafado e mais macio. Este hábito de castração do galo, portanto do Capão, advém da Idade Média e hoje em dia podemos, por exemplo, assistir à Feira dos Capões em Friamonte que é uma feira que também já tem tradição desde o século XV. O Capão é ingerido sobretudo nos meses frios, especialmente na época natalícia, sendo então o ex-libris desta região de Friamonte. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Saiba mais desafios e aprenda sempre mais. Até amanhã. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário. Manicure. Consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedroços, no Edifício Santa Luzia, em Amarante e na Praceta Vista Alegre, em Vizela. Telefone 91-916-8825. Restaurante Pedra Azul. Com diárias económicas de segunda a sexta-feira. Pratos variados e serviço à lista. Ao fim de semana, aos sábados, temos cozido à portuguesa. E aos domingos, cabrito assado, bacalhau à braga, vitela à lafões, leitão assado, costeletão com batata à murro, posta à mirandesa, lombo assado, filetes, bifão, bifo à casa e bife gratinado. Todos os dias, temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão. Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul, em Fânzeres Gondomar, na Rua 25 de Abril, com o telefone 22480-0480.